Boa noite, bem-vindos à Síntese Informativa. Angola e Portugal assinaram hoje em Luanda 12 instrumentos jurídicos de cooperação no quadro da visita do primeiro-ministro português Luís Montenegro à Angola. No Palácio Presidencial, após o encontro entre as delegações dos dois países, foram rubricados memorandos de entendimento no domínio da dinamização e valorização das parcerias público-privadas, cooperação mútua e prestação de formação e assistência técnica e no domínio da gestão da dívida pública e da tesouraria do Estado. Na ocasião, foi subscrito um contrato de financiamento da represa do Xicomba, na província da Huila, no montante de 60 milhões de dólares, um protocolo de parceria para a implementação do Programa de Cooperação Técnico-Policial e Proteção Civil com Angola no segundo semestre de 2024, e um protocolo de cooperação no domínio da segurança social para o período 2024-2027. Angola e Portugal assinaram ainda o memorando de entendimento sobre cooperação na área da administração pública e um protocolo de cooperação entre o Cefo Pesca e o Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar de Portugal e o memorando de entendimento no domínio da regulação e regulamentação farmacêutica. Igualmente, foi assinado um acordo de parceria relativo ao curso de doutoramento em metodologia de ensino primário no quadro do Programa Estratégico de Cooperação e o memorando de entendimento de formação de gestão do pessoal docente. Da lista constam também dois protocolos de cooperação entre o Instituto de Fomento Turístico de Angola e o Instituto do Turismo de Portugal e um memorando entre o Instituto Nacional de Investigação em Saúde e o Instituto Nacional de Saúde doutor Ricardo Jorge. O governo angolano pretende que as empresas angolanas cresçam e se internacionalizem, passando por Portugal e está aberto para acolher o investimento de empresas portuguesas em Angola, segundo o Presidente da República. João Lourenço falava à imprensa nesta terça-feira após o encontro com o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, e a assinatura dos 12 instrumentos jurídicos entre as delegações dos dois países. O primeiro-ministro referiu-se ao número de empresas portuguesas que operam em Angola. Empresas de dimensões diferentes, desde as grandes, médias e pequenas empresas. Todas as eleições são bem-vindas. É evidente que, no sentido inverso, a Angola não tem ainda grandes investidores privados a investir em Portugal, mas, timidamente, estamos a começar e é do nosso interesse que, portanto, as nossas empresas também cresçam e se internacionalizem, portanto, passando também por Portugal. Portugal vai aumentar para mais 500 milhões de euros o valor da linha de crédito disponibilizada para Angola. Uma carta de intenções a formalizar o reforço da linha de crédito foi assinada pelo Ministro Português das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, na presença das delegações dos dois países. Em declarações à imprensa, o primeiro-ministro português considerou a medida como um contributo decisivo para a criação de infraestruturas elementares para alavancar o futuro do país. É uma oportunidade das empresas portuguesas poderem dar expressão à sua altíssima capacidade técnica e operacional. A engenharia portuguesa, a tecnologia portuguesa, a inovação, a investigação que muitas destas obras acabam por trazer ao terreno, são também uma forma de nós podermos evidenciar a nossa capacidade de, em qualquer geografia, podermos ombrear com os melhores e podermos fazer tão bem ou melhor que os melhores. A Angola vai apoiar e prestar assistência necessária ao Tribunal Administrativo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. A garantia foi dada pelo Presidente da República, João Lourenço, à Presidente do Tribunal Administrativo da SADEC, que chefiou uma delegação de juízes da organização na audiência com o Chefe de Estado nesta terça-feira no Palácio Presidencial em Luanda. Estamos bastante entusiasmados e felizes porque ter apoio de um Estado-membro com esse senso de apropriação é o mesmo que ter também o apoio de todos os outros Estados-membros da SADEC. Fica por aqui mais uma síntese informativa. A informação volta em próxima edição. Até lá. Boa noite.